Para você que não está sabendo ainda, a nossa igreja já está no YouTube. Se você não segue o nosso canal no YouTube, vá lá, Paixante Tapipoca. Nós estamos com um projeto que está gravando aí as mensagens do Tadeu, as mensagens do Corte Domingo. Já temos uma mensagem gravada do Tadeu agora de terça-feira passada. E essa manhã eu tenho um desafio, e de fato é um desafio. O tema da administração que Deus colocou no meu coração essa manhã é sobre o sermão da montanha. E por que é um desafio? Porque o sermão é o maior sermão, o sermão da montanha é o maior sermão de todos. E é um desafio poder pregar esse sermão em 40 minutos. Se você for no YouTube, por exemplo, procurar pregações sobre o sermão da montanha, você vai ver que os pregadores utilizam uma hora para cada uma das bem-aventuranças. Mas eu estou sendo dirigido pelo Senhor, e eu creio que Ele vai me dar a inteligência, a sabedoria, a unção do alto, para falar aquilo realmente que for necessário para o entendimento, para o direcionamento da igreja do Senhor. E eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 5. E nós vamos ler 12 versículos. O versículo 1 até o versículo 12. Você que não tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar conosco no telão. Mateus 5, do 1 ao 12, que diz, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça, pois eles serão satisfeitos. Em algumas versões, serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa o insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? É evidente que o sermão não para onde eu parei aqui no versículo 12. Ele tem a sua continuidade. Mas eu quero nessa manhã, e não sei se eu vou conseguir chegar a esplanar as oito bem-aventuranças. E se por acaso isso não acontecer, eu estou escalado para pregar no dia 7 de janeiro. Aí, se Deus permitir, a gente faz uma parte 2 no dia 7 de janeiro. É uma hipótese. O sermão do monte, ele é uma descrição, gravem isso, do caráter do crente. E não um código de ética e moral. O sermão é a descrição do estilo de vida daquele que pertence ao reino de Deus. Ou seja, o sermão do monte, as bem-aventuranças, não é algo natural. Não tem a ver com um temperamento ou um talento. Não é algo que eu tenho que fazer para ser salvo. São atitudes de quem é salvo. Não é um esforço próprio seu de ter que estar aplicando em sua vida as bem-aventuranças. Porque se fizer assim, você será salvo. Pelo contrário, gravem isso. Apenas aqueles que são salvos em Jesus conseguem aplicar no seu dia a dia as bem-aventuranças. O grande Ciclai Fertson disse, O sermão não trata de uma vida ideal em um mundo ideal. Mas antes, fala sobre a vida do reino em um mundo caído. Este não é um sermão sobre uma vida perfeita em um mundo perfeito. Mas sobre a vida do reino em um mundo caído. Lembra que quando eu comecei a ler, logo no início disse que Jesus se assentou. E começou a ensinar os seus discípulos e a grande multidão. Na cultura judaica, quando um mestre em pé direcionava algo, aquele ensinamento era algo mais informal. Não era prescritivo, era mais descritivo. Quando um mestre se assenta, todo o povo para, porque ali virá um ensinamento prescritivo. Que o povo que está ouvindo, além de internalizar o ensinamento, ele precisa colocar em prática. Agora, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz. Ditoso. Realizado. Quando eu comecei a estudar sobre isso há mais ou menos uns seis meses atrás, eu me confrontei com a teologia do coach. Eu tenho formação em coach. Há algumas ferramentas do coach que eu acho fantásticas. A minha briga com coach é quando você quer aplicar o coach à teologia cristã. Porque quando você entende que para você ser feliz, ditoso, realizado, você precisa cumprir as bem-aventuranças, elas não se encaixam no estilo coach de ser. E você vai entender na medida em que eu for explanando cada uma das bem-aventuranças. Uma coisa é certa. Se você, de fato, quer ser feliz, realizado, ditoso, quer, de fato, viver uma vida em abundância, o segredo não está em nenhum livro de autoajuda. O segredo está em você cumprir as bem-aventuranças. Amém, igreja? E eu tenho certeza que muitos crentes nem têm noção do que quer dizer as bem-aventuranças. É mais um daqueles versículos que a gente lê e, sabe, vai lendo. E nem se atenta nas verdades e princípios. O pastor Sandro, agora no vídeo, falou que o cristianismo é um cristianismo pautado em princípios. O princípio das primícias, por exemplo. O princípio de honrar pai e mãe, por exemplo. O princípio da generosidade, por exemplo. Você quer ser feliz? Cumpra determinados princípios bíblicos. E um deles, e talvez o mais forte, está nas bem-aventuranças. Amém? Então vamos lá. Eu estou com base nesse relógio para me ficar dentro do tempo adequado. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Muita gente correlaciona essa passagem em uma vida humilde. Em uma vida medíocre. Em que sentido? Não, um crente em Jesus não pode ter bens, posses. Não pode viver uma vida em abundância, financeiramente falando. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Nada a ver. Ser pobre de espírito não tem correlação com baixa autoestima. Ou com a ausência de bens materiais. Vamos lá. Como é que eu identifico um pobre? Pela sua necessidade. Quanto mais necessidade ele passa, mais pobre ele é. Tá. E o que é ser pobre em espírito? Ser pobre de espírito ou ser pobre em espírito é se esvaziar. Significa uma completa ausência de orgulho pessoal. A completa ausência de segurança própria e autodependência. Ser pobre de espírito é a consciência de nossa própria inutilidade. ser pobre de espírito é entender que não dependemos da nossa posição social, da nossa própria moralidade, conduta ou comportamento. Nós somos pecadores, carentes de um salvador. Olha o que diz Romano 7, 24, a parte A. Miserável homem que sou. Ser pobre de espírito é compreender a nossa situação como raça caída, distante de Deus. Separados da comunhão do Pai por causa dos nossos pecados. Viu como aqui já bate de frente com a teologia do coach? Que diz você pode tudo. Você é capaz de tudo. Yes, yes, yes. Um crente pobre em espírito. Ele reconhece que diante de Deus ele é um miserável. Ele reconhece que ele não tem condição nenhuma. Ou de repente pensar, cara, que presente eu posso dar, que elogio eu posso oferecer a Deus que vai fazer olhar para mim. A Bíblia mesmo deixa bem claro até os nossos bons atos de justiça são como trapos de imundiça perante Deus. O que é um trapo de imundícia? Naquela época, não havia absorvente. As mulheres utilizavam um lenço. E aquele lenço usado era chamado de trapo de imundícia. Ou seja, cara, eu entreguei cesta básica. Eu sou dizimista. Olha, tinha uma mulher que estava doente e pediu um dia para comprar um remédio. Eu comprei o remédio mais caro para ela. Até isso, para Deus, é como um trapo de imundícia. Os nossos bons atos são para Deus como um trapo de imundícia. E quando eu reconheço isso, eu entendo. eu sou pobre de espírito. Olha que isso, o grande Charles Spurgeon. Olha que frase esse cara. Há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso próprio amor. Há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Eu te pergunto, você reconhece isso? Se você reconhece que você é um pecador carente de um salvador, você é um pobre de espírito. Amém? Segunda bem-aventurança. Agora, deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara. Vamos abrir aqui um colchete, um aspe, um parêntese. nada na Bíblia está fora de ordem. Se você olhar os dez mandamentos, ele tem uma ordem. Só consegue cumprir o segundo quem cumpriu o primeiro. Só consegue cumprir o terceiro quem cumpriu o segundo e o primeiro. Nas bem-aventuranças, é a mesma coisa. Jesus não se assentou no monte e saiu soltando bem-aventuranças é uma lógica. Então, à medida que eu for falando das bem-aventuranças, você vai entender que uma vai puxando a outra, em que uma depende da outra. A primeira é, eu sou pobre em espírito. Eu sou um pecador. Eu sou miserável. não há nada de bom em mim. Eu careço de um salvador. Aí, quando eu entendo a primeira bem-aventurança, aí eu consigo cumprir a segunda bem-aventurança. E qual é? Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Aqui não está falando de um choro de porque você perdeu o ente querido. Que você ficou desempregado, irmão. não chore, não. Bem-aventuração dos que choram. Não, irmão. Não, não. Você até pode usar isso aqui. Até pode usar. Mas esse bem-aventurados que choram não tem a ver com a dor, com o sofrimento, com a perda que você teve. Não. Qual é a primeira bem-aventurança? Os pobres em espírito. Ou seja, quando eu reconheço que eu sou pobre em espírito, eu choro. quando eu me toco da minha posição e da minha inutilidade diante de Deus, eu choro. E eu choro por dois motivos. Primeiro, o choro do próprio pecado. do entendimento da nossa condição. E choramos por saber o quão indignos somos. Choramos pelos nossos pecados cometidos de forma deliberada ou por aqueles pecados secretos ou omissos. Nós choramos porque eu reconheço, pai, eu sou um pecador. eu quero ler com você, não está no telão. Eu tinha colocado o slide, mas quando eu vi que estava muito grande eu tirei, mas eu estou sendo direcionado pelo Senhor e eu vou ler aqui uma parábola bem pequenininha que faz jus ao que eu acabei de falar. É a parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas 18, versículo 9. Escuta bem. e disse também essa parábola a uns a uns que confiavam em si mesmo crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha aqui. Dois homens subiram ao templo a orar um fariseu e o outro publicano. O fariseu estando em pé orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E tem mais, O cara era boçal. Genjum duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano porém estando em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó Deus tem misericórdia de mim pecador. Aí que diz Jesus digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. quando eu reconheço a minha inutilidade perante Deus que é ser pobre em espírito eu choro pelo meu pecado pela minha situação mas também eu choro pelo pecado alheio eu choro pelo pecado da sociedade o crente preocupa-se por causa do estado da sociedade do mundo choramos por aqueles que são afligidos pela pedofilia pela injustiça pelas desigualdades sociais choramos por aqueles que foram abortados por aqueles que estão nas drogas choramos pelas famílias destruídas o crente em Jesus que é pobre em espírito não chora apenas pela sua própria condição mas também pela condição da sociedade e olha o que diz Isaías 57 15 pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo olha onde é que Deus habita habito um lugar alto e santo vírgula mas habito também com contrito aquele que chora humilde de espírito sabe pra que para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito dizem por aí que Deus não é bíblico isso mas não suporta a lágrima de um crente e quando essa lágrima é carregada do entendimento da culpa do pecado e ele entende que ele precisa de um salvador ele chora ele chora pelos seus próprios pecados mas também ele chora pelos pecados da humanidade mas há um conforto mas há uma esperança para aqueles que choram lá em Apocalipse 21 4 diz ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor sabe por quê? pois as antigas coisas já se foram já se passaram aleluia quando eu reconheço que sou pobre em espírito e choro pela minha inutilidade perante Deus há uma garantia chore meu filho porque um dia eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima e um dia tudo terá fim e você e nós viveremos com Cristo por toda a eternidade e lá não haverá mais choro como diz aquela canção linda que eu não vou cantar mas diz morte e choro tristeza e dor estou cantando nunca mais nunca mais morte e choro tristeza e dor nunca mais além do rio azul aleluia quem falou isso? Jean Blohan eu reconheço que sou pobre eu choro pela minha pobreza espiritual e vem a terceira bem-aventurança bem-aventurados os mansos pois eles receberão a terra por herança o que é um indivíduo manso? com o que ele se assemelha? um crente manso ele não se impõe ele não impõe sua vontade aos outros mas antes se rebaixa e se humilha lá em provérbio 16 32 diz olha que provérbio melhor é o homem paciente do que o guerreiro mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade ser manso é usar de paciência e longaminidade mesmo quando sofremos injustamente efésios 4 versículo 2 diz com toda humildade e mansidão com longaminidade vírgula suportai-vos uns aos outros em amor quando eu entendo que sou pobre em espírito e choro pela minha pobreza espiritual não tem como eu ter um coração altivo é impossível ter um coração prepotente arrogante orgulhoso as minhas atitudes as minhas ações as minhas reações que por muitas vezes vem nos dominar nós temos um espírito manso olha o que disse Daniel Gomes o segredo da mansidão é ter o ego tão minúsculo tão minúsculo a ponto de tornar-se um alvo inatingível pelas provocações é o que o apóstolo Paulo nos orienta olha é melhor sofrer o dano do que pecar é o que Jesus ensina olha quando bater em tua face dar a outra face o manso é aquela pessoa aquele cristão que tem um coração tão contrito tão contrito que todos os dias ele roga ao pai que possa dar a ele um coração paciente um coração gentil um coração generoso o manso em espírito é aquela pessoa que sabe eu não levo pra casa aforo leva leva tá entendendo porque que isso aqui vai contra a ideia de felicidade do mundo porque que muita gente fala por aí nas redes sociais fica afrontando fica descontando fica usando as redes sociais como um ambiente para provocar os outros desabafar quando não tem coragem de fazer isso pessoalmente utilizando as redes sociais nós estamos vivendo uma sociedade muito raivosa por tudo se perde a paciência esses dias um crime bárbaro aqui no Brasil acho que um servente um pedreiro não sei entrou numa casa estuprou três crianças e a mãe matou os quatro todos os dias todos os dias por falta de um espírito manso falamos coisas denegrimos imagem machucamos corações somos assassinos de reputações porque não controlamos ou não suplicamos a Deus que nos dê um coração manso humilde diante de toda interferência interna e externa que vem a nós mas o crente em Jesus ele é pobre em espírito ele chora pela sua situação e por saber disso ele tem um coração manso amém igreja quarto quarta bem-aventurança bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça os que tem fome e sede de justiça são aqueles que desejam e anseiam por virtudes espirituais o crente que tem fome e sede de justiça tem um desejo ardente pela presença de Deus um crente que tem fome e sede de justiça tem um desejo latente pela oração pela comunhão e pela santificação eu li dois livros quando eu era adolescente e recomendo você comprar esse livro é do autor Tommy Taney ele escreveu o livro Caçadores de Deus e depois escreveu o livro Os Descobridores de Deus Os Caçadores de Deus e Os Descobridores de Deus olha o que Tommy Taney disse Deus somente ficará completamente satisfeito com as nossas reuniões quando fizermos com que as pessoas ao saírem sintam-se mais sedentas dele do que quando chegaram os que tem fome de justiça tem uma fome que excede sua capacidade de saciá-la é aquele que busca o Senhor incansavelmente que é impulsionado pela paixão de ter uma intimidade cada vez maior com Ele os que tem fome e sede e justiça não querem apenas estar na casa de Deus eles querem estar no colo de Deus e para isso os desejosos pela presença de Deus estão em constante arrependimento olha o que falou Frank Barclam a profundidade de seu arrependimento vai determinar a estatura de seu avivamento aqueles que tem fome e sede de justiça tem uma fome incontrolável pela presença de Deus eles não estão satisfeitos em participar de um culto de manhã de um culto de tarde de um culto de noite de ir para o Tadeu de ir para o Ancelo apenas não eles tem desejo todos os dias de estar na presença do Pai lembra quando o pastor Sandro Santos pregou sobre o quartinho vai ter um filme assiste esse filme o quarto de guerra quem não assistiu assiste o quarto de guerra aqueles que tem fome e sede de justiça separam um lugar em casa especial para ter uma reunião em particular com Deus os que tem fome e sede de justiça não amam essa palavra os que tem fome e sede de justiça não se contenta com um culto qualquer na realidade eles estão todo o tempo toda a hora todo o minuto em constante culto perante Deus olha o que diz Salmo 73 25 quem tenho eu no céu se não a ti que na terra não há quem eu deseje além de ti se o teu coração pulsa pela presença de Deus e você não se contenta em apenas vir para o culto mas o seu culto é o seu corpo todos os dias sendo entregue como um sacrifício vivo perante a Deus de fato você tem fome e sede de justiça amém igreja meu Deus quinta bem-aventurança bem-aventurados os misericordiosos está lá em Mateus 5 e 7 agora olha que interessante aqui é a quinta bem-aventurança as quatro primeiras bem-aventuranças tratam da nossa relação com Deus ok já essa é uma relação com o nosso próximo ser misericordioso é ter empatia pelo próximo a misericórdia aponta para um senso de compaixão um forte desejo aliviar os sofrimentos cuidando direcionando e socorrendo os mais vulneráveis é evidente que ninguém aqui é salvo pelas obras mas para as boas obras é impossível alguém que se diz filho de Deus não ter compaixão e misericórdia por aqueles que sofrem olha o que diz João 3,17 se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus olha o que diz Hebreus 3,16 não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm pois de tais sacrifícios Deus se agrada algumas pessoas eu até entendo antes eu não entendia mas hoje eu entendo proclamam por aí que a nossa igreja é a igreja de pessoas ricas e não é que eles têm razão essa igreja é uma igreja rica de pessoas generosas pastora Rose pede uma coisa em questão de minutos no whatsapp e uma multidão está lá pastor Ansel determina uma coisa rapidinho o que nós vimos agora no sábado passado no ama meu Deus aqui nós temos crentes com um coração misericordioso prontos para socorrer essa semana na minha célula um rapaz sofreu um acidente com as suas duas filhas ele postou a foto dos joelhos todo esfolado no whatsapp no grupo da célula em questão de segundos todo mundo se manifestou ó quer um carro quer um remédio quer isso quer aquilo que coisa linda os testemunhos nós temos ouvido nas células de pessoas que são abençoadas financeiramente por palavras por conselho por direcionamento e não só os daqui os de fora também nós passamos um sábado uma sexta e um sábado basicamente inteiro numa comunidade servindo crente não servindo pessoas que talvez nunca vão entrar aqui dentro mas porque um coração misericordioso é doador é generoso socorre o aflito socorre o necessitado ó o que disse Douglas Lenson nós existimos temporariamente através do que conquistamos ok mas vivemos eternamente através do que damos meu Deus não tem como você ver a dor do outro como um crente em Jesus e não se compadecer mas se você tem esse coração generoso misericordioso de fato você nasceu de novo e a sua vida foi transformada sexto princípio sexta minha aventurança eu vou correr agora bem aventurados os limpos de coração coração aqui fala da razão dos pensamentos das vontades e dos sentimentos é do nosso coração que procede toda corrupção desejos vontades e maldades ó o que diz Jeremias 17 9 enganoso é o coração mais o que todas as coisas e perverso quem o conhecerá Marcos 7 21 23 porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as fornicações os homicídios os furtos a avareza as maldades o engano a dissolução a inveja a blasfêmia a soberba a loucura todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem ó o que diz Mateus 23 25 ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas você pensa que Jesus também não dá uma lapadinha de vez em quando vocês limpos teriam do corpo do prato mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça ora se o nosso coração é tão corrompido assim a pergunta é como ser puro de coração se todo dia eu estou maquinando o mal se todo dia eu estou no instagram desejando coisa errada como é que eu posso purificar meu coração e a resposta é guardando o nosso coração olha o que diz provérbios 4 23 sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida o coração puro o crente com coração puro guarda seu coração dos desejos da carne seu coração é inclinado a santificação a pureza de coração aqui não está no tipo de roupa que você usa no ambiente que você frequenta no carisma ou no sorriso legalista farisaico aqui é uma pureza interior uma santificação de dentro para fora suas palavras são puras seus pensamentos são puros suas ações e reações exalam a pureza lá em salmos 51 10 diz cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um coração reto esse deve ser o nosso desejo senhor cria em mim por mais que este coração é inclinado para o mal apóstolo paulo diz quando eu tento fazer o bem o mal já fiz quando eu quero fazer o bem o mal já cometi miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte ele grita imagino eu mas graças a Deus pelo nosso senhor e salvador Jesus Cristo ele que purifica os nossos corações amém igreja vamos agora encerrar com as duas últimas bem-aventuranças não vai ter uma segunda uma segunda parte amém bem-aventurados os pacificadores queridos um pacificador é alguém que promove a paz aonde há um ambiente de contenda divisões briga e discussões ele sempre está disposto a fazer tudo quanto for necessário para que essa paz seja instaurada e mantida como salvos nós não podemos ser criadores de problemas ser patrocinadores de contendas tem um alerta gritante em provérbios 6 16 19 que diz essas seis coisas o senhor odeia e a sétima sua alma abomina olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente o coração que maquina pensamentos perversos pés que se apressam a correr para o mal a testemunha falsa que profere mentiras mas essa última o senhor simplesmente abomina odeia e o que semeia contenda entre os irmãos e como se reconhece um pacificador ah queridos aqui eu poderia falar de muitas coisas mas eu quero falar de uma coisa sabe quando é que a gente reconhece um pacificador pelas suas palavras vamos ler dois versículos para dar ênfase a isso provérbios 15 1 diz a resposta calma desvia a fúria mas a palavra ríspida desperta o que a ira mais um versículo Tiago 1 19 meus amados irmãos tenham isso em mente o que o que em mente sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para si irá John Maxwell disse o que você fala a resposta que você dá a forma como você se expressa tudo isso pode se tornar o combustível de uma explosão ou extintor que apaga um incêndio um pacificador também desfruta de uma paz interior mesmo diante das lutas e dificuldades além de ele ser um pacificador ativo promovendo a paz nos corações nos ambientes mas também quando há guerras espirituais dentro dele ele entende que há uma paz que excede todo entendimento olha o que diz segundo aos coríntios 4 8 e 9 de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos é a paz que excede todo eu entendi eu podia agora usar vários exemplos que eu conheço que eu ouvi vamos ter um tempinho em casa vai lá no youtube do Douglas Gonçalves eu não lembro agora o nome mas procura o testemunho de um pastor coreano da Coreia do Norte que fugiu do comunismo e do socialismo aquele povo sofre perseguição mas tem uma paz que meu Deus do céu tem uma hora que o Douglas Gonçalves para e disse olha para para porque aí ele pergunta para a missionária o que que eles tem que a gente não tem e ela responde é um mistério mas eles estão trancafiados sendo torturados mas a paz que há naquela cela é tão forte que eles não dão guarida nem a possibilidade de fugir dali porque mesmo em meu alcaus e sofrimento Deus está presente entre eles essa é a paz que excede todo o entendimento humano e para finalizar de vez já estou com 40 minutos bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando por minha causa os insultarem perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você queridos as primeiras bem-aventuranças refere-se àquilo que somos já essa última é a consequência daquilo que somos entenderam? as primeiras sete bem-aventuranças tem a ver com o que somos essa última é uma consequência daquilo que somos aqui não diz assim bem-aventurados os perseguidos porque são fanáticos bem-aventurados os perseguidos por serem excessivamente zelosos ou bem-aventurados os perseguidos por estarem fazendo algo errado não ou bem-aventurados os perseguidos por serem pessoas boas ou nobres ou abnegados não aqui nós somos perseguidos sabe por quê? porque nós amamos Jesus quem é a prova maior? João 15 18 19 se o mundo os odeia tenham em mente que antes odiou a mim e continua se vocês pertencessem ao mundo eles o amaria como se fossem dele todavia entretanto porém vocês não são do mundo mas eu os escolhi tirando-os do mundo por isso o mundo vos odeia somos perseguidos porque pregamos contra a mentira somos perseguidos porque pregamos contra a imoralidade contra as injustiças somos somos odiados porque a nossa cultura e os nossos valores não são deste mundo mas mesmo diante de tantas perseguições há uma linda e empolgante mensagem de esperança que está em Lucas 21 28 que diz ora quando essas coisas começarem a acontecer olharem para cima e levantarem as vossas cabeças sabe por quê? porque a nossa redenção está próxima fico de pé tem uma frase de C.S. Lewis que diz caso você queira uma religião para se sentir confortável eu certamente não recomendo o cristianismo caso você queira uma religião para se sentir confortável eu certamente não recomendo o cristianismo ser bem-aventurado é tudo o que eu falei mas tem uma consequência por cumprir todas as bem-aventuranças há um desconforto há uma perseguição há uma luta mas sabe o que me conforta e eu vou passar para o Michel de Louvor já podem ir para cá por favor meninas o que me conforta é que o cristianismo é a única religião do mundo que nos dá esperança sabe quando uma pessoa famosa morre e está lá repórter do SBT da Record entrevista um outro artista lá e aí o que você tem a dizer sobre ele e geralmente a resposta é foi uma boa pessoa e eu espero que ele esteja em um bom lugar uma frase dotada de falta de esperança mas aqueles que estão em Cristo que cumprem as bem-aventuranças estão lembrando sempre que há no porvir uma esperança que cumpriram aqui aquilo que foi colocado para ser cumprido como norma como princípio por causa disso serão perseguidos ou perseguidos de forma ideológica como aqui no Brasil hoje se é perseguido ou uma perseguição de cárcere de açoites de prisões mas eu insergo sabe com o que? olha o que diz a Bíblia bem-aventurados sois vós quando vos injuriares vírgula e mentindo dizei todo o mal contra vós nós não vamos ser perseguidos pastor Anderson você vai ser preso agora porque você é pastor não é vão inventar calúnia vão inventar mentira você sabia que os primeiros discípulos foram perseguidos porque eles diziam que eles comiam carne e sangue humano eram canibais utilizando aquela aquela parte comei pôs o meu corpo bebei pôs o meu sangue nós seremos perseguidos não porque somos bonzinhos seremos perseguidos porque vão inventar calúnias contra nós vão dizer ei você é adúltero você é adúltero mas o que diz a parte final regozijai-vos alegrai-vos quando mentindo dizei todo o mal contra vós por minha causa eu quero que o ministério louvou canje essa canção que você feche seus olhos nesse momento essa canção tem uma parte final que me toca muito que diz me lembrarei da aliança o pai fez uma aliança conosco e essa aliança é inquebrável e é essa aliança que vai nos dar a força para aguentar suportar e cumprir todos os princípios contidos no sermão da montanha amém amém não 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 A CIDADE NO BRASIL